O mais importante quando você vai adquirir o seu imóvel é saber quais são as garantias. Aliás, quando você entra no instante de venda, você já sai perguntando quais são as garantias que eu tenho. Isso te dá toda a segurança pra você fazer um bom negócio. Aqui no Residencial América 2, eu já quero abrir te falando que você tem todas as garantias desse mundo. Então, olha, eles fazem um bom negócio e você quando vem aqui vai fazer um bom negócio também. Primeiro, porque está muito bem localizado. Está aqui em Itaquera, em frente à Universidade Camilo Castelo Branco, que é a Uni Castelo, você conhece. Próximo à futura estação Dom Bosco do metrô. Está pra inaugurar já, né, Joaquim? Está pra inaugurar esse ano. Esse ano ainda. Está certo. Você tem o Centro Comercial de Itaquera, aliás, eles estão no Centro Comercial de Itaquera, e você tem como vias de acesso a Jacopeço, que é a Avenida Pires do Rio. No lazer, você vai encontrar um lazer bastante completo aqui, com playground, salão de festas, quadra gramada, dois elevadores, portão eletrônico, guarita com segurança. E olha, o empreendimento vai ser entregue em 15 meses. 15 meses. Em 15 meses. Você vai ter aqui dois dormitórios, com terraço e uma vaga de garagem. O preço, gente, é muito facilitado. E com todas as garantias de Caixa Econômica Federal. Preste atenção. Você dá uma pequena entrada que é facilitada. Mensais a partir de R$ 280,00. Está bem pequenininha essa mensalidade, Joaquim? Já com a Caixa Econômica. Já com a Caixa Econômica. Já com a Caixa Econômica. Olha que nota 10. São muitos facilitadores aqui, realmente. Muito graças. O pessoal chega aqui e já fica bastante seguro em comprar esse apartamento. Fica apaixonado. Fica apaixonado, porque realmente é uma graça. E em falar nisso, venha visitar o apartamento modelo decorado, que está à sua disposição. Olha, todos os dias das 9 às 22 horas. Então, não tem problema. Se você trabalha, eles estão aqui até um pouco mais tarde para te esperar. 62862555 é o telefone. Na Rua Carolina Fonseca, 240, Residencial América 2, aqui em Itaquera. Vale a pena. Entrega em 15 meses e com todas as garantias de Caixa Econômica Federal. Não percam.